Tenho que relaxar! Vamos limpar! Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Limpeza Simulator, onde a gente faz isso. Oi gente, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo de PowerWise Simulator. E hoje a gente vai terminar isso aqui. A gente vai, tá bom? Então já deixa aquele seu like se vocês querem mais vídeos desse joguete onde a gente sempre termina fazendo... Nossa, a sujeira tava brilhando! Então vamos lá. Vamos tacar ali pau aonde? Vamos tacar ali pau nos ferros hoje? Dá ali pau nos ferros? Que 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 é? É wood, não é ferro não. Então tá. Nossa, vocês estão prontos. Fica aqui, só um... Dá like! Lindo! Vocês não acharam lindo? Eu achei lindo isso. Deixa eu limpar esse chão aqui nojento também. Ali. Vou aproveitar e limpar esse chãozinho. Vou pro outro lado. Nossa! Nossa, mas tá muito sujo, né? Fala a verdade, gente. Tá muito sujo. Que nojeira, né? Deus do céu. Eu sei que tem crianças que são meio porca, mas poxa. Olha a meleca de criança que... Saiu! Que criança tem que soltar a meleca em tudo que é lugar? Olha isso. Eu vou limpar com mais praquinha possível pra vocês verem. Olha isso. Olha a nojeira dessa meleca. Um catarro do Shrek, mano. Vamos fazer uma ida e uma volta. Faltou ali. Nossa! Tá quase tudo limpo. Olha só. Como tá quase tudo limpo. Que delícia, né? Vamos lá. Speedrun nessa parte aqui. Limpando as barras do macaco, mano. As barras do macaco, tudo sujo, mano. Pera. Isso aqui não é pra criança. Por que você chama barra do macaco? Tem que falar em macaquês, mano? Uh, 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 uh. Ah! Nossa, imagina um momento que ficava assim em slow motion. Ia ser muito da hora. Dá like! Olha que bonitinho que ficou. Só pra garantir. É porque eu sabe, né? Essa criança é porca, velho. Deve ter botado o Bilolips pro cantinho ali e foi assistindo isso aqui. Opa! Novo emprego. Opa, opa, opa. Deixa eu ver isso daí rapidinho. Vamos terminar o treco do mamaco e depois a gente vai lá. Nossa! Quem diria que daria pra se divertir tanto com um jogo de simulação velho de limpar, mano. Isso aqui já nem é mais diversão. Não, é outra... É outras coisas. Oh, 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 yeah. Nossa, isso aqui vai ser difícil pra limpar. Hum, vai. Porque é redondo, velho. Tudo que é redondo e roliço é difícil de limpar. Vamos lá. Nossa, eu vou botar esse som como meus subs. Toda vez que alguém der sub e beat na minha live vai fazer... Eu juro pra você que eu vou fazer isso. Vamos lá pra aquele carrinho lá? Olá, galerinha. Nossa, velho. Já sei o que aconteceu. Eles estavam jogando golfe bem de boa num campo diferente e aí tinha uma merda de elefante na frente e você já sabe o que aconteceu, né? Oi, moço. Peraí. Como é que você tá? Headshot. Peraí. Peraí. Eu quero cortar pela metade certinho. Olha a diferença, mano. Olha, chega a brilhar aqui e tá refletindo. Motor que tá ali. Não faz sentido? Devia estar refletindo aqui? É, não acontece, né? A gente tá limpei o carrinho. Tem algum lugar sujo? Aqui. Aqui o vidrinho, talvez. Mas tá limpo. Assim, a frente, né? Nossa, rodinha, rodinha, rodinha. Vou deitar no chão. Nossa, posição de soldado. Pistola curta. Quero pistola curta. Uh. Agora aqui. Uh. Falta um pouquinho só da roda. Ali, né? É ali. Piu. Piu, 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 piu. Ué, onde é que falta essa roda? Ui, o lugar safado. Ah, velho. Mas tá muito sujo. Tô falando de passar por cima de cocô, mano. Não é possível. Eu vou ganhar bastante dinheiro em lavar isso aqui? Tá muito sujo. E pagar a conta de água, pelo menos. Poxa, tá limpinho. Nossa! O teto. Ah, mano. Imagina dirigir com isso daqui. Uh. Vamos lá. Vamos lavar todo o ladinho aqui. Pera aí. Só essa parte aqui. Cadê? 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 Tá indo a sujo isso aqui? Ah, eu acho que é a parte de dentro, né? É a parte de dentro. Nossa! Olha o caninho. Nossa, volante. Eu vou só passar uma, hein, tia? Assim, seguinte. De hoje em diante, quem pegar esses volantes sem lavar a mão antes... Nossa! Vai tomar um tapa! Uou! Double kill! Vamos lá. Vamos pro triple. Triple kill! Vai, 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 vai. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vai! Vai! Nossa! Penta! Let's go! Vou fazer costa aqui na barriga dele. Pera, isso aqui não é barriga. Oh, shit. Olha aqui, ó. Dá pra ver o que uma pessoa limpa sentou, ó. Pezinho. Bum, bum. E costinha. Será que fica girando? Que da hora. Limpa bem, ó. Nossa, o reflexo. Liberou um reflexo aí. Poxa, eu não tava pronto pra aquele reflexo de limpeza. Banquinho. Ah, tá. Tá refletindo isso daí. Pera, eu tenho um troféu. Troféu do quê? Melhor... Jardineiro? Nossa, olha isso aqui. Olha, ó, ó. Fica olhando. Fica olhando. O que vai acontecer com o verdinho? Nossa! Agora os cantinhos. Ah, eu tô empurrando sujeirinha aí. Nossa! Isso aqui é a mesa. Vocês estão vendo isso? Isso aqui é a mesa. Nossa! Deixa eu até lavar aqui a bicicleta de bônus. Deu. Tá limpa. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o maiorzinho e a gente vai... Olha ali que sujeira. Onde é que tá? E a gente vai meter o louco agora. Vocês estão prontos pra meter o louco? Ae! GG! Você tem... Acontece, né? Eu esquecer alguma coisa às vezes. Mano, olha só como é que vai empurrar. Aqui não dá pra ver que tá empurrando a sujeira. Será que o teto eu consigo limpar de uma só vez? Olha, não dá pra ver que tá sujo o teto, né? Mas dá sim. Dá nojento pra caramba esse teto aí. Porque deve ter catopado isso no cocô, velho. Uuuuh! Uuuuh! Nossa! Chutou do cocô. Será que dá de uma só vez agora? Uuuuh! Não dá. Mas estão por pouco. Estão prontos? Vou tendo mais devagar. Nossa, sem tudo. Nem ferrando. Uuuuh! O que eu faço com 500 conto? Nada. Vamos ver. Olha o videozinho, olha o videozinho, olha o videozinho. Olha eu enganando o cliente. Aí eu tentei enganar o cliente e aí não deu. Aí eu tive que limpar tudo, né? Nossa, lindo, lindo, lindo. Tem que voltar pro parque agora onde os macacos cagam no brinquedo das crianças. Meu Deus, esse chão tá muito nojento, né? Olha isso que nem limpa, velho. Tão nojento que tá. Tem que gastar coisas pra limpar esse chão rápido depois. Me sinto cortando grama. Olha ali, ó. Que lindo! Ué? Ah, eu tô com o bingolinho pequeno. Bingolinho não, arma pequena. Tem que botar o armão ali. Tem cocô de criança. Tem cocô de criança no final! Tô de boa, tô de boa, tô de boa. 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 Toma aguinha aí. Meu Deus, olha onde ele tá sujo. Eu tenho... Tá muito sujinho isso, hein? Olha isso. Tem que... Vem aqui aí. Mano, eu tô com medo de entrar aqui. Cheio de pôr de... Nossa, mas... Nossa! Olha a diferença! Aqui eu vou com... Nossa, dá pra ver a cor! Tá tão sujo aqui que não dava nem pra ver a cor das coisas. Eu só quero tirar os cocô que tem aqui dentro. Só isso. Olha a quantidade de merda. Ah, pra mim limpar direito tem que ficar mais perto. Não parece que tá limpo isso aqui, tá muito estranho Eu sei que vou ter que voltar aqui depois Ai meu Deus, o teto O teto acho que dá pra tryhardar, pera aí O teto dá pra tryhardar Poxa, eu não gostei de ficar aí dentro, nem um pouquinho Nossa, eu nunca mais quero entrar num lugar assim Putz, tem outros Ah, nem ferrando Eu só queria limpar lugares Quem diria eu ia ser um homem do lava jato Mas eu tô aqui passando jato em cocô Meu Deus, que é isso? Como eu deixei isso acontecer? Limpar essas entranhas antes Pra ficar mais fácil depois Isso aí, quer ver que vai tá sujo? Droga, tava certo Não gosto de tá certo às vezes Acho que vale a pena eu ficar assim paradinho Do jeito que eu tô E limpar sempre tipo de lado Nossa, eu tô criando estratégia pra limpar Num jogo de simulador de limpeza Meu Deus do céu Limpeza não Satisfação Bom, vamos lá Vamos aqui pro outro lado Nossa Ah, esse cano roliço Ele é roliço Olha a grossura dele Eu errei ali Mas ficou limpão Olha só que lindo Ah, esse aqui nem tá mais tão gostoso pra limpar Olha só Porque tá todo já limpo Mas olha a merda aqui Pera aí Pra pegar o porte pequeno aqui O que é isso aqui? Ei, ei, ei Não me diz que é sujeira Não me diz que é sujeira Que eu fui congressista Delta de bola Aqui não tem porte pequeno e médio Aqui não tem porte médio não Esse é 8 ou 80 Ou é o mais grandão Ou é o pequenão Ui Não sei bem que era separadinho isso Fui até susto Fiquei feliz Ai mano, eu tenho que entrar com o branco na ponte Não falta mais muito pra terminar essa torre Depois eu vou ali dentro Deixa eu limpar o exterior Garantir o exterior limpo Porque senão eu acho que depois vai me complicar a vida Nossa, aqui tem que ser com o limpador 2000 aqui Olha o limpador 2000 como vai Ali parece que tá muito sujo Sei lá o porquê Parece que tá sujo Dá uma volta aqui Dá uma patadinha assim No cantinho, né? Nunca se sabe Limpar aqui o cantinho Vamos lá É uma missão Beat Gamer contra sujeira Não posso entrar em pé aqui? Ah Droga Eu queria fazer uma piada aqui De eu piu, piu, piu Ah, não vai dar Droga Mas eu tô te vendo sujeira Ah Está bem aqui grudadinho Pra sair a sujeira Provavelmente vai ter aí embaixo Mas já virou especialista em sujeira Onde eu posso subir? Ai Ah, vou ter que subir por aqui Fecha a boca Ah, mas não tem cocô de co... Por que tem cocô de criança aqui? Eu vou falar Tem criança de cocô aqui, mano Acho que o pior é o chão Se eu limpar todo o chão Acho que o jogo me dá o resto 100% Nossa, a madeira sai Nossa Sai até de outra marca Nem é mais a marca Carvalho Já é da marca Pinheiro, mano Oi Isso aqui é cromado? A ponte Ó Fiz uma torre inteira Oh, let's go Vou limpar a ponte também agora Só de raiva Vou limpar a ponte aqui Nossa, tabuinha Nossa, outra tabuinha Incrível como isso aqui limpa bem, né? Queria poder dizer que a ponte está limpa Mas infelizmente eu já Eu já tenho 84 anos de experiência, Gerson Gerson Do outro lado, Gerson Olha só Olha quanta sujeira Pois, seria legal Você está esperando Hum, está muito sujo aqui Uh, o lado de fora está muito sujo também Nossa, mano Por que os caras são tão porcos assim? Nossa, aquela coisa branca Que às vezes não é melhor Se perguntar o que que é Ui O jogo me deu tudo Obrigado, jogo Não quer me dar o parque inteiro Agora pra, né? Sabe, tipo Plim Tá tudo limpo Adeus, sujeira Você está encurralado, sujeira É o seu fim Adeus, sujeira Achei você Tio Olha que lindo que está Uh Bom, gente Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Não vamos continuar nesse aqui No próximo vídeo A gente vai nesse aqui Nossa Nossa, peraí Deixa eu só ver Só ver Só ver Só ver Só ver pro próximo vídeo Oh, que da hora Ele está muito sujo Olha isso, mano Está sujo de cocô de ET, velho O que que é aquilo? Ele é um ETzinho Oh, gente Dá like pro próximo vídeo Sei lá Vamos bater uns 20 mil likes Facinho aí Facinho aí Brigadinho Beijinho Mua 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 Legenda Adriana Zanotto